Eu tô gravando, animal. Eu tô gravando, animal. Mas eu tô gravando. Para, para, para. Meu Deus, onde vocês estão, velho? No meio do mapa. Todo meio a casa. Escote no Intel, escote no Intel, escote no Intel. Eu falei que ele tava vindo. Ah, vocês são uns bostinhos. Os bastardos. Ele correu lá pra fora. Não, corre. Ele subiu pra base. Que asso, velho. Ele morreu, mano. Eu nem acredito. Filha da puta, ele ainda me xingou. Você xingou? É ali, gente. Você tá gravando mesmo, então, né, Chico? Eu parei já. É, você pode continuar gravando. Vamos colocar dois vídeos de uma vez só. Eu tô de médico. Não, pode gravar. Escote no Intel, Escote no Intel. Eu não ligo pro Scout. Por favor, eu... Eu preciso de assistência aqui. Curei o ZRF. O ZRF parece uma fênix. Maleta tá aqui, velho. Na escada da base, em cima. ZRF com 50, acerta a flechada nele. Ele volta pra 175. Ah, aqui mostra o timer da Intel. Isso é bom. Sim, é muito bom. É, tem um tempinho ali, ó. Cinco, quatro, tá vendo? É, eu tô com uma... É, eu tô com uma HUD aqui. Eu não sei se você tá mostrando. Eu tô com o Heiss HUD. Prova, refletiu o Rafa. Oi. Essa porra de Scout, essa porra de Scout me odeia, cara. Acho que tem um Spy de Pyra. Não, sou eu, caralho. Não sei. O maluco vem toda de estrina. Vai, Pan. Vai, Pan, que eu tô junto. Vamo, Pan. Não dá, tem um Pyra aqui. E uma Sentry. Eu tenho o Uber, tenho o Uber. Tô chegando. Segura, segura. Vem, moleque. Olha vocês. Tamo aqui na Batonha. Vai por cima, vai por cima, ela. Vai por cima, ela. Ah, você tá de Pyra. O Pyra, o Chico não vem. Eu não sei onde vocês estão, velho. Tem uma Sentry aqui na esquerda. Eu vou crescer. Onde nós estamos? Essa porra de mapa é mó pequena. Não dá pra passar. Tem um longo caminho pra eu percorrer até lá. Ah, não. Em cima da mesinha. Ah, você morreu. Tá caçando de vermelha. Tem um bicho, né? Loh, que pediços. Vai no Ganso. Vamos lá, Ganso. Spay de... Spay de demo. 3 Ganso. Você pode querer ser careful, tá perdoado. Scout me odeia, cara. Para eu morrer de queda, que animal. Loh, eu tô sempre dependendo. Vou marcar do suporte aqui. Vai, vai, vai com ela. Vai com ela. Vai com ela. Pra não ser que você morra, né? Não, valeu, Chico. Foi obliterado. Corre, corre, corre. Corre pra base. Todo mundo junto. Corre, Chico. Corre, Chico. Corre na casa da vó. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa, ruxa, ruxa. Matei o nego, refletiu. Caiu assim. O demo ali, o demo ali. Cuidado, cuidado, cuidado. É o membro. Vai, caralho. Uhul. Esgoto lá. Eu tô debaixo, gente. Tá louco, cê ganhou. Morri. Quem tá vindo atrás de mim? Eu morri, morri. Corre, corre. Eu morri pro WM1. Ai. Não, não morri não. A gente veio no TF2 e o esquadrão Classe A. Eu não vou pro WM1. Beleza, foi perfeito. É da... Reconnect. Da Reconnect. Da Reconnect, que cê não vai conseguir trocar. É, dá erro. Se fure que cê é uma coisa. É, abre o console e escreve Refry, para você não perder vaga. É, eu já fiz isso. É sempre fácil. Eu falho. Porque eu sou ninja. Mas é gente, Uber, gente. Uber não, critico. Sim, Uber não, rede. Olha pra mim. Exato. Vaginarance. Olha o nome, cara. Nossa, gente. Droga. Chico. Oi. Ah. Oi. Oi. É aquele scout de novo, não é? É. É. Claro, minha frente. Ele vai ser pro outro lado. Não, ele já tá no esgoto, já. Corre, Zeran. Play. Ah, eu tomei um body shot, velho. Ah, morri. Morreu. Ele já levou, já. Eu vou lá matar ele. É por rica. Dá pra alguém colocar uma porra de macentro aí na merda da porra da Intel? Mas é uma bicha falante, eu falo. Ah, rei. The Congo Dead. Eles estão com crítico, rushando, tá? Só pra avisar. Olha o cara tá matando todo mundo. Ah, ah. Eu tenho Uber. O que é? É isso, né? Tá, eu entrei. Vou tacar uma cedra lá. Só pra parar de ir. Pronto. Matei todos os Sniper que estavam aqui, gente. Drop in, Zeran. Se quiser. Sei lá. Antes do Uber. Loo, you are crazy, man. Uber 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 Uber. Não consigo! Calma, 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 calma. Ele não falta ovo. Vai aqui pra mim plantio xingi com atras. Beleza. Vai, 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 vai! Que loucura, maluco. Fui lá e peguei em Thel na moral, porque foda-se vocês e vocês não pegarem a porra da merda de um enginho! Provera, espera, 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 não chegar com o Critic ali no meio termo. Vai, pode entregar. Me draga a ficar. Obrigado, Zeret. Você salvou minha vida. Vamos lá. Nossa, BPD tem muita gente aqui. Lá vem aquele... Scout no... esgoto. Eita, Pran, ele tá cagando o Cristo. Desce pro esgoto. E a Lone tá de morrendo. Não, não. Tudei pro esgoto. Beleza. Acho que mataram. Vamos entrar pra lá. Scout indo pro esgoto. Chico! De novo. Acabou o garfo, acabou o garfo. Acabou o garfo. Acabou o garfo. Acabou o garfo. Morreu? Esse cara só pode tá atirando. Ele acha que vai sobreviver. Ele acha que indo pra lá ele vai sobreviver. Coloca uma dispenser aqui pro nosso time, do time da cor vermelha. O cara tá com uma batata na boca, velho. Não, não. Pelo jeito. Espide para, espide para. Não, não, não. Se esparam sem hatches. Espeito pra porra. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Eu fui lançado pra trás. Morri. Não, não morri. Morri. Tomei a HS. Tomei a HS. Tomei a HS do cara BacanaCraft. Eu não sei se ele é fã do Monarch. BacanaCraft. Ok, ele deve ser fã do Monarch. Desculpa. Eu escutei o Spy Sapano. Oh yeah. Ai, nossa. Gente, vocês tem que fazer mais ponta aí pra gente ficar um junto. Tem uma Sentra ali, ó. Eu tava em primeiro se eu não tivesse desconectado. Vai se foder. Spy. Spy, 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 Spy. Aí. Mata esse maluco, pelo amor de Deus. Já morreu, nego. Não, não morreu não. Ele correu. Ah, agora ele morreu. Caralho. Caralho. Boa, cara. Sniper Chico. Eu vou lá atrás dele. O cara é o BacanaCraft. Foda-se. Foda-se a lógica. Ah, esse Seag Heart foi errado. Esqueci. É, ele tava jogando Sniper. Eu pedia só da minha Sniper. Oh my gosh. Eu vou falar com o mesmo nome? Ah, é impossível, cara. É, você pode ver, ó. Eu vou da Rocket Jump que ele vai ficar acertando sem parar. Como que ele chama? Ele tá ali. Leva Seag Heart. Aqui, ó. Vou morrer, gente. Os Spice. Vida, spawna, vida, spawna, vida, spawna, vida, spawna, vida. Uh, socorro, Guns. Botei o Uber. Guns, I'm gonna die. Não sei onde você tá, mano. Na casinha Red. Eu também, eu também. Apaga, 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 apaga. Eu apaguei já. Ai. Lógico. É, 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 é. Já tinha apagado há 2 minutos. Guns saved my team. Tem um fire em cima ali, acho que ele vai pra cima de novo. Já sei. Você tem que acudir. Oh, shit. Tem uma Mini Cancer ali no meio agora? Tem. Eu travei por um instante ali. Que? Ai, meu deus. Tem uma Centra aí. Tem de novo. Caiu. Saiu. Saiu. Percebeu. Sprud. Oh, thanks mate. Corre. Tio Chico. Mouse RMI. Open HL. Pula, pula, pula. Pula lá embaixo, Guns. Nossa. Pulei já. Pula lá embaixo. Tem um Uber. Quem tá com o carrinho? Quem tá com a bomba? Carrinho. Tem uma Mini Cancer ali. É uma maleta. Boa, Chico. Morreu. Merda. Aquele cara, ele me acertou todos os tiros. Foi uma Centra. Não, não foi uma Centra. Foi um Heavy. Ah, Heavy é normal. Ele é normal. Corre Chico. Corre Chico. Corre Chico. Corre Chico na casa da tia. Corre Chico na casa da Foley. Tomei uns tiros por você, velho. Olha esse Scout que marido. Tentando fazer alguma coisa. Ele vai perder, mano. Entrai? Não, vamos segurar ele aqui, velho. Vamos segurar ele aqui, velho. Ele morreu, velho. Você morreu como você morreu. Morbido. Ok, a hora de sair de médico, eu entrei do médico. Vamos lá. Ruxa lá pra Intel, porque o Scout vai passar tudo fora. O que? Ele mesmo? Eu tenho ele. Ele tá de Zoas. Eu não ligo pra ele tá de Zoas. Eu não ligo pra ele tá curando algum hacker. Mano. Matem ele Eu tirei umas 3 vezes 150 Mas ele tá de médico Matei o Hask Eu também já tentei matar ele Ae youtuber, parabéns É do médico Nem sou ele Melhor ainda Esse é o Chico Bento É o Chico Bioca, caralho Isso aí Mais desei Eu só tenho um amiguinho da Capon, tá, de DM É foda Quer trocar de servidor? Sei lá Morreu Toma um podshot pro BacanaCraft Ele entrou no Scout agora Really, nigga? Que foi, ué? Não posso aí de graça Ele foi banido Foi mesmo? Ali, ó Aimbote, autoban Caraca, demorou pra dar o autoban Boa aí, pessoal Foi automático o ban, véi Então, anta É o demora que deu, burro É isso que eu tô falando Não tô falando que foi bom Então não foi bom Não foi bom Foi o autoban Foi horrível O burro foi sarcástico É, isso aí E ela não sabe como você era Sarcástico O cara tomou 4 stabs seguido Que doente Aff, mano Eu não tô conseguindo mais acertar O BacanaCraft recebendo ajuda de médico ali O Yelland sniper comigo Ele é um lindo mesmo Só tô lembrando o sniper O refack, caralho Aí o Scout pegou Ah, ele doeu um HS Mas ele não quis morrer Aí, valeu o spawn Deus te vejo Morri pro mouse O mouse, ele me deu um presente Ele me deu um hack E uma parte robótica Tipo, eu não entendi por quê Também deu um presente É dinheiro É dinheiro Ah, ok Agradecido, moço Eita, isso foi um SPA aí Ou laguei Eu tô confuso Eu vou dar as dúvidas Sair atirando pra todo lado Dominei o Tibis Ele é fando Cai, cai Ué, cadê o Scout? Eu tô pegando a porra Então Yes, eu sou um nigga Ainda por cima Eu sou meio stab pro mouse Oh my god Eu vou ter que usar Carapaça Por que fazer esses isso comigo Uma rima e te matei Ah, alright, nigga Que led me Mano, esses snipers do blue É igual de papel, mano Mas eles são O HS eles deitam A gente também A gente também Ah Não consigo Degas desse demo Alright Eu ia matar ele Mas obrigado sempre Eu quero matar um médico Não, eu tô Deve o cara pegar fundo Cadê esse tab do LZ Do mundo Levei um sniper Tá aí Não terceira Levei o demo Alguém gritou ali no chat Tipo, what? O médico tem zooper Nossa Droga, voei Que porra Não sei se você Mandei alguém aí Droga Morreu pro Green Reaper Green Reaper Green Fuck Reaper Otário Morreu pra sim Se fode aí Nerd Ele tá aqui ainda Morreu O Atch Ele se jogou ali Ah, eu tô lagando Não Eu tô lagando Tô lagando Tô lagando Tô lagando, bicho Tomei uma porra de me Tirei que de hit Dessa merda Traçou a boss também Tem um Tem um soldier ali Matei Spide sniper Matei Matei Ah não, tá vivo ainda Em cima Ai meu Deus Umpire, meu Deus Corre, bicho Se fodeu Morri Ah, spam do mouse Até que é da hora É da hora, mano Dude, who cares To spam Falters None I shoot none Oh, meu Deus Oh, watch Eu tô lagando Have down É, eu fui dar stab Não, have se matou Gnapper down Oh, xiii Valeu, Zeret Ainda tá vivo Yeah, I know Dá cara, mei Só mais uma vez, nego Peraí, dá mais uma Eu não tava preparado naquela Sai daqui e spot Deixa eu ficar no meu lugarzinho É, eu chamo ele de spoof Não sei porquê Chapa aí Os carabuzas, mano Nossa, que spy animal Nossa Tem uns spy que não merece Que não honra o que tem no meio das pernas O que? O que? O que? É tipo, é sério O que? O que? Nossa, velho Nooo Não, não tem nada Ai, caralho Vocês entenderam a metáfora Nada 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 Eu já fui boa logo no morro O spy O spy tem no meu esquina Lemo down, lemo down Ah, tem nada Nada Ah, tem nada Ah, matei Ah, tem nada Ah, tem nada A caraca de um O spy tem nada Ah, tem nada Ah, não tem nada Ah, mano Ele não acertou O porra do scudo Mas, ok Eu poderia acertar o scudo Realmente, nigga Não, você... Aí isso tudo ajuda a contar o tempo Mas na realidade ele não precisa Meu hit sound tá zoado aí Eu coloquei um hit sound de pato Só que o pato parece que tá com uma voz bugada Pera, cadê aquele... Ele vai... Parece que tá com câncer ou sífilis Sei lá mano Câncer ou sífilis Help Um pato aí dead Não sei Pare de atirar em mim seu merda Losere Aí merda Eu ri agora Help Ai meu estômago É tanto nego que quando eu vou tentar acertar um tiro O bugo Matei o Piro Piro cozinha Mais Pai Não sei nem onde mirar mano Eu tropei a porra do... Magic ali Oh, o Yellow matou o scout antes de eu matar ele Tô matando todo mundo chato Ai Não sei nem onde Oh, o Shig Tô matando É um o Shig É coisa mais gostosa do que acertar um Heave parado Não, isso não sabe Ele tava andando Só que ele parecia uma cintrigão Sei lá Não, o Heave andando é a mesma coisa que nada, né? Então, acertou um scout andando, isso sim. Ah, isso é bom. Cara, mano, eu pulando. O scout sumiu ali, velho, eu fui dominado. Fui dominado pelo SP. SP. Dominei o Banana Craft, ou o Bacana Craft, sei lá, meu Deus. Dominei o Jesus Vila Louca, cara. Vila Louca. Outro duvileixo. Um de vida, um de vida, um de vida. O que ele falou, Aff? Vudu, Jorge e Bad language. Era pra nós ter jogado Egipte, que não apareceu aí. Escolhe amanhã. Vai ele. Nossa, toma esse... Nossa. O Malkin engoliu dois críticos na força. Esse pai de... Ai meu Deus, o que é isso? Pera aí, mano, eu voltei qualquer uma. Eu vou trollar, pera aí. Alright, chega daí, agora tá na hora da zoeira aumentar. Muito obrigado. A mão do troll até tremeu agora. É, bota aqui, Demo. Bota aqui. Ah, mas olha os mapas, mano. Olha só o câncer, velho. Ah, Jorge até que é bom. Ah, Jorge? Não tinha Jorge pra mim aqui. É Jorge. Jorge. Jorge era a sua. A gente chama de Jorge. É a Panela lá, né? Não era a Panela? Jorge 2.0. Que careta. Não, eu chamo de Panela. Eu chamo de Jorge do Jorge. Mas não apareceu o Jorge pra mim. Só apareceu o Duplo pra mim. Apareceu agora. Que era o 6, sei lá. Vai ver se ele botou antes. Vai ver se ele botou antes. Mas é médico. Ai. Nossa, tá cheio de snack. A gente vai afodando, velho. LOL. Double crítico. Sem olhar pro lugar onde eu acertei de novo. Tô shot. Ah, não matei. E você fica usando esse paraquedinhas? Cê é uma delícia essa T-R-Shot. Olha isso. O cara anda num missile, tá ligado? Sem zoar. Eu também tenho uma spamada. O quê? Como aquele cara não morreu, velho? Na moral. Tô morrendo. O que é o Duud? Era pra ele ter morrido. Eu tenho aquele bagulho que recupera a vida por segundo, não tem? Ai meu deus, muito paro. Tá do sniper ainda? Não. Nossa, quantos HF você deu? Eu tô brincando de demo zoeira. Quantos HF você deu? Achou que eu dei, deixa eu ver. LOL, ele estava escondido. O Splash do Rock denunciou ele. Mano, morre por favor. Tem gente no bagulho ainda. Morri. Merda. Eu não tô mais vendo os snipers. Eles trocou tudo de casa. Eles viam que o hacker não tá lá, mas pra ajudar eles... Opa. Tchau, tchau, tchau. Nossa, para de ter viciado o cara. Mas eu não. Seu argumento. Eu tô na travana. Meu deus quanto negro. Caralho. Cadê o médico? Sumiu. Ah, minha bolinha. Amiga, puta. Lá eu matei o cara sem querer. Lidem com isso. Lidem com isso. É engraçado. O cara te joga pra fora. Lá no... No buraco. É o que você fala. Prefiro morrer do que perder a vida. E mata o cara. Olha os snipers, mano. No sangue. Vai. Não morre. Morre, velho. Morreu. Caralho. Ai, comodei. Eu não tenho... Preciso arrumar minha melee desse gente. Pera aí. Eu tô usando a porra da... Hula Poo, né? Spy, Spy. Vai. Hula Hula. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, que... Ai, que... Clyde. Minha morena. Damage, o médico me largou. Eu fiquei pelado, mega roda. Meu... Good old Clyde. O que esse Spy tá fazendo? Lol. Não sei nem que eu faço isso aqui, mas beleza. Ah, meu Deus. Olha o Spy ali no cantinho. Eu errei. Vai me desistir. Vai me desistir. Eu vi o Demo voando. Eu vou morrer pro Demo. Jesus Christ. Mata esse Spy... Isso. O que? Isso mete... Ah, Rodou. Se fudeu. Ah, Rodou é legal. Não é ruim. Não é ruim. Mas também não é ruim. Não é ruim isso. Entendeu? Porque não é ruim. Não é ruim de vermelha. Ai, caralho. Daí você mata o 발, ele tenta entrar bedtime pra gente matar, pra você diminuir. É ruim. o pai assustando os pairo colocando aquele chique de jump lá os pairo só falta perder o coração se liga o nosso time compara o nosso time tá dominando todo mundo velho também tá dominando 10 e ela tá dominando 3 ai meu deus quanto para to salvo chupa em sociedade comigo oi demo ali o kamikaze oi é uma eu te ajudei a ipa oi eu tô vivo oh f**k não 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 missão oi tu vivo Jesus vida porra todo mundo ai nós 3 menos o chico socorro socorro alguém me ajuda aqui Jesus dá